O Ministério da Justiça e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil assinaram um documento hoje contra a intolerância política. Para o Ministro da Justiça, a intolerância gera preocupação no governo e é preciso mais respeito a opiniões diferentes. O documento é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Também assinaram a nota representantes do Ministério Público Federal e do Instituto dos Advogados Brasileiros. A nota conjunta faz algumas considerações sobre o atual momento político vivido no Brasil e afirma que divergências de pensamentos devem ser resolvidas com respeito mútuo entre os cidadãos. O Ministro da Justiça afirmou que a intolerância política envolve todos os níveis da sociedade. As pessoas que realmente têm consciência nesse país da gravidade no momento vivido devem refletir a respeito da violência que está, infelizmente, dominando o debate político. Está na hora de todos os brasileiros buscarem o seu compromisso com a democracia que foi tão duramente conquistada entre nós. Ainda segundo o Aragão, a internet tem o poder de potencializar a intolerância das pessoas. O problema, me parece, central dessas redes sociais é que quem ali se manifesta não se manifesta diante do semblante do seu interlocutor. Ele não olha nos olhos, ele olha para um monitor. E ali, me parece, afloram talvez aqueles instintos mais primitivos das pessoas. Para Dom Leonardo Urich, que assinou o documento pela CNBB, a política é importante para garantir o desenvolvimento do Brasil. Segundo ele, o que pode fazer a diferença para evitar conflitos é a forma como as pessoas colocam as palavras durante uma discussão. Às vezes nas nossas falas, às vezes nós tropeçamos, em vez de expormos uma ideia tranquilamente, nós já agredimos na palavra. Os senhores que trabalham com a imprensa sabem da importância da palavra. Então a palavra, ela pode dizer a mesma coisa de outro modo. Nós não precisamos usar da agressão na palavra.